Música Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Então, abençoados Eu mando aqui Meus agradecimentos aqui A Taui Vamos ver corretamente aqui O nome dela Porque eu creio que essa irmã Não é brasileira Não sei de onde é Mas se inscreveu no canal E como todos que se inscrevem no canal Eu dou aqui Minhas saudações de graça e paz Então, ela se chama aqui Taui et shuach Sofia E ela me diz Salam Salam Ou Judia Ou é muçulmana Não sei Mas, mesmo assim Meus agradecimentos aí Abençoadas Aí Sofia Taui Sofia Meus agradecimentos a você Tá? Eu sempre faço isso Sempre agradeço a todos Que se inscrevem no nosso canal Tem muitos inscritos Que eu nem sei quem é Eu peço a vocês Amém Quando se inscreverem no canal Comente Vai lá no comentário Do 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 Primeiro Do último Vídeo postado E E coloca Ah, eu sou fulano de tal Me inscrevi no canal E eu vou Tardando aqui Meus agradecimentos Minhas saudações E graças e paz Em seu nome Amém, amados? André Cristiano da Silva Conheci ele no Facebook Honrado com a sua Amizade aí Amém? Meu irmão Juvenil Viana É A irmã Creuza Souza E A abençoada Tatiana e Bonfim Do canal Tatiana e Bonfim Mãe e Filhas Então, abençoados A todos vocês aí Graças e paz Muito obrigado A participação de vocês aí A força que vocês dão aí pro canal Amém? Quem não é inscrito Se inscrevam, abençoados Indique pessoa pra se inscrever Não esqueça nunca de dar aí Os seus joinhas Os seus likes Pra mostrar pro YouTube Que Esse canal é acessado É agradável Para que eles possam enviar Para mais pessoas Nosso intuito aqui é Enviar pra quanto mais pessoa possível Amém? Eu, irmão André Não ganho nada Pelo YouTube aqui Amém? Não ganho nada E o que eu peço Somente pra vocês se inscrever Porque todos os vídeos Que eu for postando Vocês vão receber automaticamente aí Sem ficar procurando Amém? E também estará dando aí A força pro canal Então a todos Outros irmãos De todas as redes sociais Muito obrigado Eu agradeço a vocês Graças e paz Pra todos vocês Começado O tema desse estudo aqui é O arrebatamento De Mateus Vinte e quatro Trinta e sete Não é para o céu Entenda O arrebatamento De Mateus Vinte e quatro Trinta e sete Não é para o céu Não está Se referindo Ao céu Aquelas pessoas Daquele tempo Que estavam ali Vivendo aquele período Aquela situação Aquele episódio E Auxa Jesus Não está falando Sobre ir para o céu A palavra que Chave Nesse versículo É Serão levados E muitos pensam Que serão levados Para o céu Essa semana Eu estava conversando Com um abençoado Irmão aí De sistema religioso Ele chegou até A discutir comigo aí E disse Que Eu disse para ele Que esse versículo Não se trata disso Ele discutiu comigo Não é irmão Está falando lá Um Dois Estarão lá no campo Um será Um será levado O outro vai ficar Né Aquele É Que serviu a Deus Vai ser levado O inico Vai ficar Né Duas mulheres É ali Morrendo O trigo Uma vai ficar A outra vai ser levado Abençoado Presta atenção Esse versículo Não se refere A isso A esse arrebatamento De será levado Para o céu O que é fiel E vai ficar E vai ficar Quem é infiel Não está se tratando Disso Amém amados Esse é É o estudo de hoje É o que nós vamos Analisar aqui hoje Para que os abençoados Fica PHD Na graça de Deus Amém Então Aqui amados Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Mateus 24 37 Então os irmãos Do sistema Religioso Eles estão esperando Cristo vir Para o julgamento Para que os mortos primeiros seriam ressuscitados E levados E depois eles os vivos E misturam as palavras Misturam essa passagem Se fala de um arrebatamento espiritual dos mortos Que ele destinado a salvação Serão levados Depois Não nós Aquelas pessoas Daquela época Depois que morressem Também seria Arrebatado O espírito Para o céu Mas aqui em Mateus 24 37 É outra coisa Não é o mesmo Episódio Não é a mesma Coisa que Cristo Estava querendo dizer Aqui é outra coisa E ele explica aqui Mateus 24 37 Ele explica Preste atenção Abençoado A vinda Do filho do homem O Cristo A vinda do filho do homem Né A vinda do filho do homem Virá Como aquilo que aconteceu No tempo de Noé A vinda do filho do homem Virá Algumas tradições Será Como aquilo que aconteceu No tempo de Noé A minha A bíblia aqui Está falando Será Será A vinda do filho do homem Será Como aquilo que aconteceu No tempo De Noé Preste atenção A vinda dele será Como aquilo Que aconteceu No tempo de Noé Pois Antes Do dilúvio O povo comia E bebia As mulheres casavam E se davam em casamento Até que Noé entrou na arca Ou seja O que estava acontecendo Com o povo Ele estava ali Levando As suas Vidas Normais Levando as suas vidas Despreocupadamente Despreocupadamente Né Viam ali Talvez Noé Fazendo uma arca ali E achando Ah Esse homem É um velho caduco Está fazendo uma arca Aí num lugar seco Noé Talvez Deve ter Dito Para eles Que virá o dilúvio Mas Como diz a palavra Estava vivendo Despreocupadamente Estava vivendo ali As suas vidas Normal Sem preocupar Com nada Por isso Diz Porém O que acontece Eles não sabiam O que estava Acontecendo Até que Veio o dilúvio E levou a todos Assim também Será A vinda Do filho do homem Assim também Será A vinda Do filho do homem É uma comparação E a Alcha Jesus Estava fazendo Uma comparação No acontecimentos Que antecediam A sua Segunda parousa A sua segunda vinda Amém Nesse dia Dia desse acontecimento Muitos Estariam vivendo ali As suas vidas Normal Despreocupadamente Amém E Quando ele Chegasse aquele dia Ia acontecer Igual aconteceu Nos tempos de Noé Isso que ele está querendo dizer Amém Então Dois homens É Aí entra aqui A palavra Que o abençoado Lá Falou comigo Então Dois homens Estarão trabalhando Na fazenda Um será levado O outro vai ficar O outro será deixado Duas mulheres Estarão no moinho Moendo trigo Uma será levada A outra Será deixada Então ele diz aqui Uma será levada Para o céu Porque Cria em Deus Acreditava No machia No Cristo A outra Ficava Porque A outra A mulher O outro homem Ia ficar Porque Não acreditavam Ia ficar ali Para o dia Terrível O dia da tribulação Aquela coisa toda Não é isso Berson Não é isso Não é isso Que está dizendo Aqui Também Também E ao Está se referindo Aqui Né Um acontecimento Que viria Naquele tempo Naquela data No dia Né Que ele disse Que nem ele saberia Só competia O pai saber Nesse dia Ele estava dizendo Vocês não fiquem Distraídos Não fique vivendo Sua vida Despreocupadamente Preste atenção Nas coisas Que eu estou falando Para vocês Nos abençoados Do sistema religioso Vê muito Aí o filme Deixado para trás E acha que Isso é realidade Não Esse filme Não é realidade Esse filme É ficção E não condiz Com o que As escrituras Ensina Há dois pontos Chave Aqui Nessa história Começando Lendo novamente Aqui O 37 Deixa bem claro Para nós Quando diz A vinda do filho do homem A vinda do Cristo Será Como aquilo Que aconteceu No tempo De Moisés No tempo De Noé A vinda do filho do homem Será Como aquilo Que aconteceu No tempo De Noé O que aconteceu No tempo De Noé Abençoada O dilúvio Que matou Todos Menos a família De Noé Por que Que eles morreram Como diz A Bíblia Estava Vivendo Suas vidas Normalmente Despreocupadamente Naquilo 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 Que viria Amém Até que veio o dilúvio E levou a todos O 39 diz Porém Não sabia o que estava acontecendo Até que veio o dilúvio E levou a todos Levou a todos Levou para onde Abençoados Para a morte Para ser afogados No dilúvio Para morrerem No dilúvio Afogados Mas claro Que isso Eu não posso ser E Alge Estava dando Um exemplo Que poderia Acontecer É No episódio Da sua vinda Naquele dia Quando ele viria E Alge Estava esclarecendo Poderia acontecer Isso com vocês Vocês poderiam Estar aí Poderão Estar No tempo dele Poderão Estar aí Despreocupadamente Vivendo sua vida Normalmente E vocês Poderão ser levados E Alge Estava alertando Aquelas pessoas Naquele tempo Fique de ouvidos Em pé Ficam atentos Amém Fiquem Vijando Pois Vocês Não sabem Em que dia Vai chegar Ao seu senhor O discípulo Não sabia Nem Alge Sabia Ele disse Que Esse dia Competia Somente O pai Somente O pai Saberia Então ele Fique Fique atentos Lembre-se Se o dono Da casa Soubesse Quando ia chegar O ladrão Ficaria vigiando E não deixaria Que sua casa E não deixaria Que sua casa fosse arrombada Por isso Vocês Também Fiquem vigiando Pois o filho do homem O Cristo Ele A pessoa dele Pois o filho do homem Chegará na hora Em que vocês Não estiverem Esperando E Alge Estava Dizendo Para eles Fique ligados Fique atentos Nesses dias Que Né Antecederão A minha segunda parousia A minha segunda vinda Não sejam pegos Despre Desprovidos Desprevenidos Destraídos Agora Abençoados A quem que a gente está se referindo? Não seja Desprevenidos Para Para esse dia Quando chegar Né Lá no dilúvio As pessoas morreram Afogadas E nesse dia aqui O que que aconteceria? Quem invadiu Yalchalã Foi o exército romano E ele ali pegou muitos Cativos Como escravos Como escravos Outros Foram mortos E Alge Está falando Não Não Vivam Desprevenidos Nesse dia Fique atentos A essa hora Para que você Não seja Levados Por quem? Pelo exército romano Abençoados Para não serem mortos Não serem levados Como prisioneiros Por isso A polícia diz Naquele dia Dois homens Estarão trabalhando Na fazenda Um será levado E o outro E o outro Vai ficar Duas mulheres Moendo ali O trigo Uma será levada A outra Vai ficar Não é que aqui Vai ficar Vai ficar Para a tribulação O mundo vai ser destruído Ela vai morrer ali E o outro Vai ser levado Para o céu Não é nada disso E Alge Está se referindo A aquelas pessoas Que seriam levadas Pelos invadores romanos Invasores romanos Por causa do nome dele Amém? Por causa do nome dele Aqueles que não se renderam Aos romanos Não se renderam Aos invasores Serem levados Para cativeiro Para a morte O outro Que seria deixado É aqueles Que se entregaram Que se renderam Aos inimigos Que se renderam Ao sistema É Do império Romano Pedro mesmo Jesus disse Antes de cantar do galo Vai me negar Três vezes E Pedro Andava com ele E Chegava até A perturbar ele De tanto amor Que Pedro Se demonstrava Mas naquele dia Não Galo cantou Não conheço Esse homem Não sei quem é Nunca ouvi falar Então Jesus está falando Esse que ficaria É o que Se rendeu O sistema Seria levado É o que não Se rendeu Seria levado Como prisioneiro Para a morte Mas o erro De interpretação Desse versículo As pessoas Pensam que É Ser levado Para o céu A palavra Está se referindo No dia Em que Yalchalã Seria Invadida Pelo exército De Roma E Yalchalã Estava dizendo Fica atento Nesses dias Amém? A palavra Estava se referindo Esses dias Que antecederiam Esse episódio Da história E nós sabemos Né? Eles não sabiam Nem Yalchal Sabia Tanto que ele falou Que só competia Saber O pai Só o pai Saberia Hoje Já sabemos Que isso aconteceu No ano 70 Quando O exército Romano Invadiu Yalchalai Destruiu Yalchalai Destruiu O templo Né? Hoje nós sabemos Que foi no ano 70 Eles naquela época Ainda não sabiam Eles não Poderiam Prever O futuro Entendeu? Só o pai Competia saber Disse Yalch Ele não sabia Então Yalch falou Fica atento Quando Virdes Tá lá em Lucas Quando Virdes Exército Sitiano Yalchalã Saberão Que estou a pó Aquele é o dia Fique atento Naquele dia Para que você Não seja Levados Como Prisioneiros Como escravos Como escravos Ou mortos Amém amados? Espero que vocês tenham Entendido Essa passagem Aí Espero que o irmão Eu pedi Ele Falei pra ele Expliquei pra ele E falei Eu vou fazer um estudo Sobre isso Olha lá no canal Ouça Ouça uma Duas Três Três Vezes Para entender Amém? Espero que tenha aí É Visto aí Espero que tenha entendido Amém? Então Essa aí É O que diz Nessa palavra aí Tá entregue aí Amém amados? Muito obrigado Até a próxima Graça e paz Tchau